Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá Aquele que a terra seca em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Amém